O Novembro Azul é uma campanha mundial que conscientiza sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A Clínica de Olhos Erechim está com você na luta contra o câncer de próstata. Previna-se, pois prevenção também é coisa de homem. Não seja infantil. Homem que se cuida tem atitude. Valorize sua vida.